Olá, ARMYs, como estão? Em 11 de janeiro, um ARMY compartilhou os novos anúncios promocionais do Yongui para a campanha Valentino Narratives em Paris, criando um borburinho nas redes sociais, onde os fãs demonstraram grande entusiasmo com seus anúncios mais recentes. No mesmo dia, a Grife Valentino compartilhou o último vídeo intitulado Fica ligado para descobrir o rosto da nova campanha de narrativas masculinas, aumentando a expectativa sobre o novo visual de Yongui para a campanha. À medida que as fotos se tornaram virais nas redes sociais, os fãs não paravam de admirar a beleza do Yongui em cada uma delas. Já se passou mais de um ano desde que ele foi anunciado como embaixador global da Grife Italiana de Luxo Valentino, em 17 de janeiro de 2023. Desde então, os fãs têm se entusiasmado com suas fotos deslumbrantes vertindo a marca. No trailer da próxima campanha de moda masculina de narrativas com Yongui, os ARMYs podem vê-lo de costas saindo do carro e entrando no estúdio. Ele veste looks que exalam a elegância e uma aura que personifica sua personalidade com a marca. À medida que os vídeos e fotos se tornaram virais, os fãs mataram um pouquinho a saudade e o elogiaram como o melhor embaixador da marca. Como as fotos foram tiradas antes do alistamento militar, essas de fato vieram como um presente surpresa para os ARMYs. O trailer retrata a vida agitada e acelerada de uma estrela pop global enquanto ele caminha sozinho, cercado por gritos e aplausos. Após o anúncio oficial da Grife, os ARMYs correram para o site e não foi surpresa quando muitos se depararam com o servidor travado. E agora os ARMYs estão entusiasmados pelo que mais virá pela frente. 12 de janeiro é um dia muito especial para os ARMYs. Isso porque foi o dia em que o Jimin foi oficialmente apresentado como membro do BTS há 11 anos, em 12 de janeiro de 2013. Na época, ele foi apresentado com um vídeo de dança onde mostrou seus incríveis movimentos e ofereceu ao mundo um vislumbre de sua coreografia suave, porém feroz. O vídeo foi postado no canal oficial do grupo no YouTube Bangtan TV com a legenda. Novo membro neste blog, desta vez é um dançarino. No vídeo, Jimin usava uma roupa toda preta com camisa preta, jeans, boné e sapatos. Ele exibiu seus movimentos de dança que fizeram os fãs ficarem apaixonados com seu talento incrível. Ele também compartilhou uma mensagem nas redes sociais onde se apresentou. Ele disse, Olá, aqui é Jimin, agora é público no Twitter, tenho 19 anos e adoro dançar, bem-vindo. Em comemoração à data de apresentação do Jimin ao grupo, os fãs recorreram às redes sociais e lançaram a tendência Feliz 11 Anos com Jimin para celebrá-lo. Os ARMYs deixaram inúmeras mensagens a ele, chamando-o de membro que trouxe imensa alegria para suas vidas, com muitos afirmando que estarão com Jimin até o fim. Desde sua introdução como membro do BTS, o Jimin alcançou marcos enormes. Ele não apenas lançou seu primeiro álbum solo Face, mas também se tornou o primeiro cantor coreano a atingir o primeiro lugar nas paradas Hot 100 da Billboard. O Jimin provou ser um dos artistas mais talentosos e fenomenais da indústria. Parabéns! Nos últimos anos, tem havido muitos debates sobre o que constitui o K-pop e o que não constitui. Por um lado, tem havido uma tendência crescente de grupos idols coreanos lançarem músicas em inglês para atender ao seu público global, sofrendo até mesmo acusações de se afastarem do K-pop. Por outro lado, grupos multinacionais como o Black Swan enfrentaram questões sobre a sua validade como grupos de K-pop, embora sua música seja principalmente em coreano. O assunto em questão é em grande parte subjetivo, com muitas pessoas oferecendo muitas opiniões. Em uma entrevista do BTS realizada em 2021, mas que só agora foi lançada, o BTS abordou o assunto oferecendo seu ponto de vista como os principais rostos do K-pop. Durante a entrevista, foi perguntado o que eles achavam que era o K-pop. Nanjion assumiu a liderança na resposta, admitindo imediatamente que ouvia muito essa pergunta mesmo no exterior, mas sua resposta mudou com o tempo. Nanjion mencionou que quando eles foram ao Billboard Music Awards em 2017, se alguém perguntasse sobre a singularidade do K-pop, ele apontaria elementos como videoclipe, som, coreografia, recursos visuais e comunicação de novas mídias. Naquela época, disse Nanjion, o K-pop era definível como um amálgama abrangente de todas essas coisas. Mas em 2021, quando a entrevista foi feita originalmente, Nanjion disse que esses fatores definidores do K-pop não eram tão distintos como antes. Nanjion mencionou grupos com membros estrangeiros, dizendo que por criarem músicas no gênero K-pop, são considerados grupos de K-pop, mesmo que todos os membros não sejam coreanos. Por outro lado, Nanjion também apontou para a própria dicotomia do BTS, tomando Dynamite como exemplo. Ele explicou que a música foi feita por um grupo de membros coreanos, mas era totalmente em inglês. Ao mesmo tempo, seguiu o formato K-pop, com videoclipe, coreografia e todo o conteúdo associado, que é exclusivo desta indústria. No fim, Nanjion concluiu sua resposta, dizendo que o escopo do K-pop está em constante expansão, e que defini-lo neste ponto não é objetivamente possível. Dado que o alcance da indústria mudou tão rapidamente, o significado das palavras e termos associados a ela também continua a mudar a esse ritmo. Como resultado, a definição de K-pop, disse Nanjion, também continuará mudando no futuro. Jimin finalizou com uma resposta simples, mas impactante, pedindo às pessoas que apenas aceitassem as coisas que elas acham que valem a pena, sem tentar colocar rótulos definidores nelas. No dia 12 de janeiro, os fãs expressaram raiva e decepção com a raiva por suposta sabotagem a Jungkook. Jungkook fez sua estreia solo em julho do ano passado com a popular música Seven. Mais tarde, ele lançou seu primeiro álbum solo golden em novembro. Os fãs observaram que suas músicas supostamente não exibem seu nome em muitos lugares da sessão de créditos. Os fãs destacaram que o YouTube apresenta material protegido por direitos autorais, utilizado em vídeos criados por usuários em geral e as informações a respeito também são exibidas abaixo. No entanto, conforme relatado pelo Top Star News, ocorreu um incidente em que as informações da música não foram exibidas, quando os usuários em geral usaram a música Stand Next To You. Alegadamente, os créditos não apareceram nos videoclipes oficiais, incluindo o vídeo da coreografia e o vídeo de performance da versão remix de Stand Next To You com o cantor Asher. Segundo relatos, os fãs levantaram a questão em relação aos créditos de Jungkook no início de dezembro. Porém, a agência não deu nenhuma resposta oficial. Isso enfureceu muitos armes, pois eles exigem que o problema dos créditos de Jungkook sejam resolvidos o mais rápido possível. Eles analisaram várias frases para garantir que o problema chegasse à agência. Também marcaram as autoridades da agência, incluindo o presidente Banksy Ryu e Scooter Brown, para chamar sua atenção para isso. Além disso, o áudio de suas músicas solo no Instagram, que pode ser usado para postar fotos, reels e stories, apresentava um erro. Este erro apareceu em agosto, durante o lançamento de Seven, e os fãs têm levantado esse problema desde então. Porém, o problema não foi corrigido. Alegadamente, muitas músicas de Golden mostram erros semelhantes no áudio do Instagram. Hybe Labels ou Big Hit Music ainda não responderam às alegações. Armes, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.